Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e no vídeo de hoje vamos falar mais sobre Vunesp, muitos alunos pedindo, são muitos concursos também abertos, principalmente ali na região de São Paulo, então muitas alunas, muitos alunos pedindo para falar, resolver mais questões desta banca e cada vez mais fazermos mais simulados para a gente poder ver exatamente como conhecimentos pedagógicos vêm sendo cobrados pela banca Vunesp e hoje o tema é avaliação escolar, então preste muita atenção, vamos prestar atenção nas principais características, como a banca vem cobrando este tema, avaliação escolar é um tema muito cobrado pelos editais da nossa área da educação, então é um tema muito bom bom para o aluno também ter como base na hora de fazer a prova desta banca, então tem que prestar muita atenção. Não é cobrado aqui, pelo menos o que a gente viu nas questões, de uma forma tão objetiva, falando tanto, tanto, tanto das funções como várias bancas fazem, como a banca CESP, banca Quadrics, a gente vê mais a banca Vunesp cobrando dentro de uma forma contextualizada com muitos enunciados abordando determinado ponto de avaliação escolar e sempre também associando a determinados autores para depois fazer ali a cobrança pelos alunos, então tem que prestar muita atenção em todas as características. Vamos lá, mais um simulado da banca Vunesp aqui para nós, viu? Pedido de vocês, alunos aqui, nossos alunos do YouTube e da sala pedagógica. Vamos na primeira questão. Então, a avaliação é um ato pedagógico, nela, conforme Libânio, o professor mostra as suas qualidades de educador, na medida em que, então já começa assim, gente, como eu falei, várias questões, já no enunciado a banca vai colocar uma ideia, vai trazer ali um ponto dentro do assunto avaliação escolar, aqui no caso, né, que é o tema de hoje, sempre também mostrando, né, a ideia de determinado autor. E aí o aluno vai fazer ali, né, julgar os itens, vai fazer a questão de acordo com a ideia do que pensa esse autor. O que acontece? Dentro de avaliação, vocês que já viram várias aulas nossas aqui, né, no YouTube ao vivo, ou você que está na sala pedagógica, você conhece muito bem este conteúdo, este tema, nós já falamos várias vezes sobre ele e os autores, cada vez mais, né, vem, né, sim, abordando esta parte, essas características do processo avaliativo, sempre, né, mostrando ali esse aspecto qualitativo, sempre mostrando a importância de poder fazer esse acompanhamento sistemático também, essa observação, levar em consideração todo o ritmo do aluno, tudo isso, todos esses aspectos que a gente sempre aborda também aqui em conhecimentos pedagógicos. Os nossos próprios documentos oficiais vão falar sobre isso. Então, nós temos ali a Base Nacional Comum Curricular, que vai falar o tempo inteiro deste acompanhamento, né, desse processo da continuidade durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação é abordada dentro desse aspecto qualitativo, ou seja, não é só, né, notas, atribuição de notas e classificação dos alunos como era antigamente, naquele estilo mais tradicional e aquele estilo que nós sabemos que é a avaliação somativa, né, mais classificatória. Então, cada vez mais desvinculando desta ideia. Assim, os autores vão falando. Então, às vezes você não conhece exatamente a ideia de um determinado autor, mas você tem uma boa base por você conhecer todos esses aspectos que a gente sempre vem abordando aqui. Então, não se assustem, né, e vamos ver como, então, isso pode ser cobrado. Então, aqui está falando sobre o professor, né, mostra suas qualidades de educador na medida que, quando está falando aqui dentro do contexto da avaliação, segundo Libani. Na medida em que compreende que avaliar é unicamente atribuir notas e classificar os alunos? Bom, aqui a gente já tira que está errado, né, que é justamente esta ideia, né, contrário a isso que eu acabei de falar, tá? Vamos lá, educador na medida que dispensa verificações parciais no decorrer das aulas para confiar no seu olho clínico. Olha lá, qual é o perigo disso daqui, e quando fala que dispensa essas verificações parciais, ou seja, dispensa justamente esse processo, né, de ir acompanhando, verificando, analisando parcialmente, né, de forma sistemática, é claro que não, isso deve acontecer. E confiar em olho clínico traz aí, muitas vezes, muitos erros e também juízos de valor que pode o professor ou o profissional emitir sobre determinado aluno. À medida em que rejeita as medidas quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos, considerando que as provas de escolaridade são prejudiciais ao desenvolvimento autônomo dos alunos, muito cuidado. Nós falamos aqui a respeito deste ponto de se utilizar a avaliação como um instrumento classificatório, um instrumento que até às vezes vai trazer uma nota injusta para o aluno, né, que vai classificar, que vai utilizar apenas em determinado momento, apenas no final, tudo isso não. Porém, você não pode confundir você, concurseiro, né, colocando tudo isso como se isso fosse abominável mesmo e não fizesse parte de toda a construção e evolução que a educação foi passando com o passar, né, das evoluções e das ideias que foram construídas, né, elaboradas, colocadas em práticas e testadas, né, para esta evolução da educação. Instrumentos quantitativos, como provas, né, como, assim, saber-se em todos os dados quantitativos, eles são válidos, claro que são válidos, e precisam ser utilizados dentro desse aspecto qualitativo, diferentemente de rejeitar, né, tirar de vez, e isso é diferente, e isso está errado, tá? Trabalha na medida em que trabalha sempre com propósitos definidos em relação ao desenvolvimento das capacidades físicas e intelectuais dos alunos face às exigências da vida social. Claro que sim, né, isso aqui está totalmente de acordo com o que nós temos hoje sobre a avaliação. Ou à medida que utiliza os resultados como uma forma de recompensa aos bons alunos e de punição para os que se mostrarem desinteressados ou indisciplinados nas aulas. Errado, né, totalmente errado. Com certeza, letra D, questão correta. Então, assim, por mais que você tenha que ler mais, né, a questão não é tão objetiva, né, como muitas bancas colocam essa questão da avaliação escolar, dá sim para você responder com os elementos, né, as ideias que você sabe e você tem a respeito de conhecimentos pedagógicos, tá? Principalmente se você acompanha a gente aqui e nas nossas redes sociais. Vamos ver a questão 2. A Banca Unesco aqui trouxe uma situação para nós, vamos ver. Marcos é professor do Ensino Fundamental 2 há 20 anos, por muito tempo, hein, Marcos? E isso é muito bom, né, gente? Vocês que estão aí há muito tempo sabem muito bem, é o tanto que é gratificante o trabalho, né, de profissional da educação. Então, Marcos, ele é professor do Ensino Fundamental há 20 anos já. Preocupado com a pressão que os alunos sentem diante das provas, que parece ter intensificado mais recentemente, suspendeu as avaliações quantitativas em sala de aula. O professor tem considerado as provas prejudiciais ao desenvolvimento autônomo da criatividade e das potencialidades dos alunos. Como é muito experiente e afirma ter o olho clínico, mais uma vez, hein, gente? Né, aparecendo aqui pra nós, Marcos conta que consegue cedo, no ano letivo, identificar os bons alunos e aqueles que terão problemas. Mas, considerando o caso e a discussão levantada por Libânio, né, que a banca gosta também, assim como todas as bancas, a respeito da, opa, passei em cima, a respeito da avaliação escolar, a atitude do professor está. Então, vamos lá. O professor Marcos na visão de vocês. Então, vamos prestar atenção aqui, né? E é até um tanto polêmico, porque nós sabemos que existem profissionais que estão anos e anos e anos, né, dentro da escola, da instituição, trabalhando com as mesmas séries ou a mesma série, isso acontece muito também, e muitos desses profissionais, não vamos generalizar, claro, muitos desses profissionais utilizam as mesmas técnicas, mesmas aulas, mesmos cadernos de planejamento, né, a gente até brinca aquele caderno da página amarelada, porque está ali há tanto tempo e sendo utilizado da mesma forma, desconsiderando os alunos que estão chegando, porque cada aluno tem a sua vivência, cada aluno é diferente, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, cada aluno tem sua especificidade, então tudo isso deve ser levado em consideração na hora do planejamento. O problema é quando nós temos esse tipo de profissional que não se atualiza. E aqui no caso, né, a banca trouxe ainda uma situação, claro, ela trouxe uma situação que todos nós professores conhecemos, né, vivenciamos, sempre na escola tem um que trabalha há muito tempo, então, assim, a banca sabendo exatamente como é o convívio, como é a nossa prática, ela traz questões, elementos para vocês julgarem, mas vocês precisam ter este cuidado, para não julgar de acordo com o senso comum, né, ou de acordo com o que está acontecendo na prática, na sua instituição. Tem que julgar de acordo com o que nós temos na nossa teoria de conhecimentos pedagógicos. Não esquecer disso, tá? De acordo com as nossas orientações, de acordo com os nossos documentos oficiais. Então, o Marcos aqui, ele tem, a banca dá falando que ele tem aquele olho clínico, e já no início, cedo, fala aqui, cedo no ano letivo, então, já no início, ele já olha e fala, esses alunos são bons, e aqueles alunos ali não vão para frente, mais ou menos assim. E aí já tem aquele olho clínico, né, e isso gera, claro, um problema muito grande, que é o juízo de valor, emitir juízo de valor sobre determinado aluno, desconsiderando o progresso, desconsiderando o trabalho que vai ser desenvolvido, que esse aluno pode melhorar, pode desenvolver, principalmente, a partir do momento que são identificadas as dificuldades para serem trabalhadas. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, o professor Marcos aqui, está equivocado ao continuar trabalhando dessa forma, ok? Então, vamos lá. Considerando o caso e a discussão levantada por Libânio, a respeito de avaliação escolar, a atitude do professor está correta? No caso, não, aqui a gente já ia dispensar A, B e A, C, porque realmente não tem condições de agir dessa forma e ser correto. Agora, a atitude do professor está incorreta, porque excede na subjetividade, ignora as possibilidades de articulação entre a apreciação qualitativa e a sistematização quantitativa. Certíssimo essa. Quando fala que está incorreta, porque ainda que acerte na rejeição das provas e instrumentos quantitativos, erra a não sistematizar a avaliação qualitativa. Também fica errado, por quê? Ainda que acerte na rejeição de provas. Nós temos, então, essa opção que eu acabei de falar, vamos rejeitar totalmente, isso aqui não é bom, então vamos retirar. Claro que não, não pode rejeitar dessa forma. Instrumentos quantitativos podem sim, devem ser utilizados dentro dessa perspectiva qualitativa, tá bom? Então, com certeza que a questão seria a letra D. Esta é a forma que a banca vai trabalhando conosco, vamos ver. Agora, mais uma prova da 2018. O paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é o que denomino de avaliação mediadora. Jussara Hoffman, muito indicada aqui também, nas minhas leituras de conhecimentos pedagógicos, sempre indico também. Indico o Libano, eu sempre indico Jussara Hoffman, Irma Passos Veiga, Projeto Político Pedagógico, são livros, são autores que estão em todas as bancas, né? Então, temos que ter esse cuidado. Tal paradigma pretende opor-se ao modelo. Então, vamos lá. Aqui a banca deu uma situação para nós, de acordo com a visão de Veiga, ou de Hoffman, né? Perdão. Falando de avaliação escolar. E esse paradigma, ele se opõe ao modelo, qual modelo, né? Que é a da apaliação mediadora que Hoffman tanto fala. Se opõe ao modelo de demonstração, provocação e reflexão, ao modelo de desafio, diálogo, aprofundamento, também não. Controlar, desafiar, aprofundar, transmitir, verificar e registrar, ou da observação, ação, punição. Seria, gente, transmitir, verificar e registrar. Por quê? Porque a gente está falando aqui, olha só para mim, transmitir, verificar e registrar. Lembra muito aquele modelo burocrático, aquele modelo tradicional, só transmitir o conteúdo, verificar e vai registrar. Aquele aluno ainda que ouve bem calado, de uma forma passiva, não participa, ouve, decora o conteúdo, coloca na prova exatamente, registra, esse é o excelente aluno dentro dessa perspectiva tradicional. E Hoffman vai falar sobre a utilização da avaliação mediadora, em que nós vamos conhecer muito bem os alunos, vamos sim trazer esta investigação, estes desafios, vai acompanhar durante o processo de ensino-aprendizagem, as evoluções desses alunos, tudo isso envolve esse tipo de avaliação que é proposto por essa autora e que é indicado também nos nossos documentos. Então, opõe-se sim a esse modelo aqui de transmitir, verificar e registrar. Os outros itens, você vê que tem, contém elementos que estão de acordo com essa avaliação mais sistemática, no caso aqui, por exemplo, a provocação, a própria reflexão, quando a gente vê aqui o diálogo, o próprio desafio dos alunos, quando a gente fala em aprofundar, em desafiar também, a ação, a observação, os outros itens, a gente vê elementos que vão fazer ali uma referência a esse tipo de avaliação. O único item que é totalmente dentro dessa perspectiva e que segue justamente isso, transmitir, verificar e registrar é o item D. Aí, aqui a banca tirou exatamente da visão da autora, mas se você fizer essa reflexão comigo, você consegue responder sim, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem a referência exatamente de onde foi tirado, que foi da autora aqui do livro dela. Tal paradigma pretende opor-se ao modelo transmitir, verificar e registrar e evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias e com os seus alunos no movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido construída a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, a banca tirou exatamente da visão da autora, mas mais uma vez eu chamo a sua atenção para vocês não se desesperarem, porque senão acontece isso mesmo. Na mais preparação de concurso, a gente fica emocional abalado, a gente fica pensando na concorrência, a gente fica, nossa, mas eu tenho que saber exatamente o que o autor pensou? Calma, como as ideias dos autores sempre indicam essas formas de se conduzir à avaliação dentro da nossa perspectiva atual, então sim, você consegue resolver questões fazendo essas reflexões. Vamos para a próxima. A avaliação é uma ação coletiva de formação dos estudantes e ocorre em diferentes esferas com objetivos distintos, sendo os três níveis de avaliação a saber, aprendizagem dos alunos e da instituição e do sistema escolar. então trouxe aqui três tipos de aprendizagem aqui da avaliação. Gente, só para vocês saberem, se vocês estão chegando agora aqui no nosso canal do YouTube, toda terça-feira tem live aqui para vocês, a gente já faz isso há muito tempo, uma aula de conhecimentos pedagógicos para vocês de forma gratuita, toda quinta-feira tem material disponível aqui, tem vídeo para vocês também disponível, então você precisa acompanhar, gente, nós já tivemos aula de avaliação em larga escala, já tivemos aula de avaliação escolar, tivemos aula também sobre instrumentos e técnicas avaliativas, tudo isso faz parte aqui das nossas aulas de avaliação, então nós já tivemos várias, tivemos aula de avaliação institucional, então tudo isso nós já tivemos as aulas, tá bom? Essas aulas hoje estão na nossa sala pedagógica, que você pode ter mais informações lá no nosso site Pedagogia para Concurso, vamos lá. Então, a sinália alternativa correta sobre a avaliação da instituição, então aqui quer saber sobre a avaliação da instituição qual que é a correta, vamos lá. O professor tem um papel central na implementação do instrumento de medidas capazes de revelar dados a serem analisados que revelam o desenvolvimento do educando, ok, é um elemento, um tópico levantado, mas o enunciado não pediu isso. Está articulada a avaliação de aprendizagem dos alunos, oportunizando o regime de permanentes trocas entre professores, não sendo articulada a avaliação do sistema escolar, quando se fala não sendo articulada também já deixa o item errado, tá? E falando mais aqui também sobre os alunos. A equipe escolar desenvolve o instrumento de avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no ensino fundamental, que permite evidenciar o que foi agregado na aprendizagem em termos de habilidades de leitura, totalmente também errado, né, em relação a vamos verificar somente essa parte de alfabetização para essas crianças que estão chegando, certo? Em termos de habilidades de leitura. Ok, mas mesmo assim não foi o que o enunciado pediu. Envolve o conjunto das unidades escolares de uma rede municipal ou estadual permanecendo sob a responsabilidade do poder público e de parceiros da educação. Também está errado. Agora, quando fala o coletivo dos profissionais é protagonista da avaliação, uma vez que trabalha e conduz a complexidade da formação na escola, orientando-se pelo projeto político-pedagógico da escola, aí sim, quando se fala justamente da instituição, vou até apagar aqui, gente, porque vocês vão perceber, preste atenção aqui, vocês vão perceber que o item é o que vai falar, o que está pedindo o enunciado. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação de quem? Da instituição. Então, alguns tópicos foram levantados aqui, pode até acontecer na prática, dentro da sua instituição, no ambiente escolar, no sistema de ensino, mas o que o enunciado pediu? Para colocar a alternativa que fala sobre a avaliação da escola, e quando se fala avaliação da escola, então não é o aluno, a aprendizagem do aluno, é a avaliação do nível de alfabetização do aluno, também não, implementação, o professor vai fazer esse papel, instrumentação capaz de revelar o desenvolvimento do aluno, vocês viram que está fácil aqui também. A única que vai falar a respeito bem mais específico mesmo, é justamente o item que fala bem assim, o coletivo dos profissionais é protagonista da avaliação, os profissionais que fazem parte dessa instituição é que vão fazer parte desse protagonismo quando se fala em avaliação da instituição. E aí, uma vez que trabalha e conduz a complexidade da formação da escola, ou seja, está falando da escola, orientando-se, claro, pelo nosso documento maior, que é o PPP. Com certeza, então, a letra E é a letra que correta a respeito do que pediu o enunciado. Conforme a resolução 5 de 2009, que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento dos bebês e das crianças a fim de que possam. Então, aqui, o item 5 está falando sobre a avaliação dentro da educação infantil. Então, dentro do que nós temos a respeito de documentos orientadores, qual desses itens seria o correto a respeito desta etapa, da avaliação desta etapa? Então, as crianças a fim de que possam reclassificar as aptidões das crianças em nível de aprendizagem considerando a heterogeneidade dos agrupamentos, reclassificar, avaliação da educação infantil tem esse papel de reclassificar? Não, né, gente? Inclusive, está até na nossa LDB, certo? Promover as aprendizagens esperadas para os projetos, sequências didáticas e objetivos determinados a cada etapa. Esse é o objetivo da educação infantil? Promover as aprendizagens esperadas para os projetos que eles tenham, sequências didáticas e objetivos? Também não, né, gente? Identificar os percursos individuais específicos para agrupar as crianças por níveis homogêneos de experiência, né? Vamos, então, identificar, né, ali as características de cada um e depois nós vamos separar essas crianças. Esse grupinho aqui é o que sabe mais, esse grupinho aqui é o que sabe menos. Errado. Totalmente errado. Garantir a continuidade dos processos de aprendizagem adequados aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Com certeza, essa daqui está correta e vamos ver, reter as crianças que apresentam a diferenciação. Vamos reprovar alunos de educação infantil. Errado também. Então, com certeza, letra D. A letra D é o único item que vai falar também sobre essa continuidade que se deve ter, certo? Os processos de aprendizagem adequados, claro que adequados aos diferentes momentos dessa criança de transição vividos pela criança. Com certeza, letra D, item correto. De Donete, analisar a prática da avaliação na educação infantil a bordo dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Lembrando que nós temos aulas sobre isso aqui no canal, o Recinei, tá? No que se refere às crianças na idade pré-escolar, a avaliação deve permitir que se acompanhe as suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo, né, do seu processo de aprendizagem, certo? Ainda conforme esse documento, é correto afirmar que a prática adequada para o acesso à aprendizagem infantis é, então vamos lá, registro da observação. Exatamente, né? Este é o momento, esse processo de registrar e de se observar as partes do processo avaliativo dentro da educação infantil e isso está nas nossas diretrizes curriculares, está na nossa LDB e também aqui nos referenciais. Sim, você precisa registrar e sempre observar essa criança e essa avaliação é feita desta forma. Até o momento, letra A correta. A aplicação de questionário para a triagem, é assim que a gente faz esse processo, né, na educação infantil, aplicar questionários, se não é errado. A aplicação de provas também não, entrevistas individuais progressivas também não e aplicação de provas e identificação de nível não. Com certeza é registro e observação o item correto. Vamos lá. Sete. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Garantindo, com certeza, gente, sem o objetivo de promoção, tá? Aqui no caso estamos falando sobre a educação infantil e essa é a forma, né, do processo avaliativo. Então, garantindo-se o quê? Observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, interações, crianças no cotidiano. Observação, sim, né, faz parte do processo avaliativo da educação infantil. E essa observação, claro, tem que ser crítica e criativa nas atividades. Até o momento corretíssimo. Realização de provas de acompanhamento, não tem isso na nossa legislação, né? Vamos aplicar as provas para a educação infantil. Vivência em danças, canto, pintura e modelagem para o desenvolvimento pleno de competências e seu acompanhamento, vamos ver. Convívio pleno e holístico da criança com a natureza integrando a cultura infantil em sua plenitude ou sondagens anuais para acompanhamento da progressão da alfabetização a partir dos 4 anos de idade. Olha só, gente, quando se fala em observação crítica e criativa está totalmente correto, certo? A letra D, se você for ver o convívio pleno e holístico da criança com a natureza integrando a cultura infantil em sua plenitude também está correto, mas só que a visão maior que nós temos é na letra A, quando se fala sobre observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras, interações, né? A letra D ainda restringiu um pouquinho, ok? Quando se fala a letra C também, vivência em dança, canto, pintura para o desenvolvimento pleno, também está correto, só que o item pediu justamente o que dá um complemento a esse sentido aqui do que tem na nossa legislação. E quando se fala no todo, aí a gente consegue ver sim que seria a letra A, porque vai falar de forma geral sobre toda essa observação crítica e ativa das atividades, brincadeiras e interações, que são dois elementos que aparecem nos nossos documentos, das crianças no seu cotidiano. Por isso que a letra A está correta. Lembrando que quando a gente vê questões dentro de conhecimentos pedagógicos, não só de conhecimentos pedagógicos, vocês sempre vão ouvir falar também isso. Tem algumas que são corretas, mas existem umas mais corretas e a gente tem que marcar essas. Ilda Micarello afirma que a avaliação na educação infantil, vamos lá, pode utilizar relatórios, pareceres, avaliações realizadas por professores ou outros profissionais para definir se uma criança deve ou não ser aceita na instituição em determinado grupo. Totalmente errado, certo? A avaliação na educação infantil deve ser feita dessa forma, gente. Vamos ver aqui e analisar essa criança se pode ser ou não aceita dentro da instituição. Totalmente errado, isso não pode acontecer. Deve partir de uma perspectiva de antecipação de conteúdos. Errado também, tá? Totalmente errado. Com vistas a uma preparação a uma etapa posterior, visto que cada etapa tem seus próprios objetivos. errado. Vamos preparar os alunos, é um pré, um preparatório para o ensino fundamental e educação infantil. Não, né? É particular de cada professor, portanto, seus registros não devem ser compartilhados com os outros docentes em reuniões pedagógicas. Errado. Uma vez que essas reflexões não beneficiarão os demais. Totalmente errada essa visão e cada vez mais esses registros devem ocorrer justamente para poder dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem da criança, assim nós teremos todos os elementos necessários para contribuir para o progresso das crianças. Não deve privilegiar as brincadeiras em suas observações. Errado. Brincadeiras dentro da educação infantil fundamental. O lúdico. O lúdico é muito fundamental. Pois esses momentos não oferecem subsídios para o planejamento e intervenções totalmente erradas. Oferecem sim. Cumprem o importante papel de oferecer elementos para que os professores conheçam melhor as crianças com as quais trabalhem e contribuem para que os laços de professores e da escola com as famílias sejam estreitados. Certíssimo. Com certeza letra E está totalmente de acordo. Certo? Vamos lá para a próxima. Numa concepção mediadora de avaliação de acordo com Hoffman. Numa concepção mediadora. Mais uma vez falando dessa autora aqui, né? A Banca Vunesp. Então vamos lá. De acordo com Hoffman, subjetividade tanto na elaboração quanto na correção de tarefas avaliativas constitui um problema errado. Não é problema de acordo com essa autora. Muito pelo contrário. Vamos lá. Tarefas avaliativas cumprem seu papel quando os erros do aluno e as dúvidas do professor são eliminados definitivamente da sala de aula. Totalmente errado, né gente? E alguém já viu isso? Ser totalmente eliminado da sala de aula? Errado. Totalmente errado. A avaliação na escola em função do seu caráter seletivo e constatativo precisa ser aplicada em um momento terminal. Totalmente em desacordo com o que nós temos hoje, né? Não utilizar avaliação para esse propósito de seleção, comparação, constatação. Errado. Tarefas avaliativas deveriam ter o caráter problematizador e dialógico proporcionando momentos de troca de ideias. Certeza, né? Tarefas avaliativas devem ser utilizadas dessa forma. Com certeza, até o momento letra D está correta. Atividade avaliativa quando bem elaborada permite ao professor atribuir pontos às tarefas realizadas pelos alunos a partir dos números de acertos. O vendo a partir do número de acerto eu vou ter essa perspectiva para eu conseguir avaliar, ver bem o meu aluno. Não é por aí, né? De acordo, principalmente com essa avaliação na concepção mediadora, tá? Seria letra D mesmo. Aqui a banca fez, tá? Aqui, ó, eu tirei exatamente como ela coloca. Por quê? A essência da avaliação mediadora é justamente isso. É conhecer mais o aluno. Então, eu trouxe esse trecho aqui para vocês fazerem a reflexão, tá? A avaliação mediadora de acordo com o Hoffman exige prestar muita atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor questões novas, desafiadoras, guiando, sim, você vai guiando o aluno por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual, pois estamos vivendo um momento caracterizado por infinidade de fontes de informação. Então, este é o propósito desse tipo de avaliação. Então, por isso, o item D está totalmente de acordo com este propósito. Vamos para a nossa última questão. O processo de avaliação no terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental deve levar em consideração a faixa etária dos alunos e o grau de autonomia e discernimento que possuem. Portanto, abordagens que incluam os adolescentes como participantes do processo avaliativo, vamos lá, como que é, as abordagens que incluam os adolescentes nesse processo avaliativo. São bem aceitas, pois estimulam o desenvolvimento da responsabilidade pelo próprio processo, acreditando-lhes maturidade e responsabilidade, porém, não favorece maior compreensão e localização desses alunos na construção. Errado, né? Favorece sim, porém, não favorece, deixou o item errado. São bem aceitas, pois além de estimular o desenvolvimento da responsabilidade pelo próprio processo do aprendizado, acreditando-lhes maturidade e responsabilidade, também favorecerá a maior compreensão e localização desses alunos na construção do conhecimento. Certíssimo sim, até o momento, correto, viu? Vamos lá, não são bem aceitas, errado, né? Porque aqui no enunciado, o processo de avaliação do terceiro e quarto círculo deve levar em consideração a faixa etária dos alunos e o grau de autonomia e discernimento que possuem. E aí, portanto, as abordagens que incluem os adolescentes como participantes no processo avaliativo, quando se fala não são bem aceitas, está errado, não são bem aceitas, errado, e não devem ser utilizadas, também é errado. Então, com certeza aqui, o item correto é o item B. Bom, essas foram as nossas informações a respeito da Banca Vunesp e do tema Avaliação Escolar. Espero ter contribuído muito aí para a preparação de vocês alunos e vejo vocês no próximo vídeo.